Então vamos ao nosso evangelho, passagem maravilhosa. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem os que de mim blasfemam. O Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome. Dizendo, sonhei e sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles. Se pois este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, eu vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dile-eis, vós mesmos sois o fardo e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jesus Mestre, Jornal de Anjos, nossa Veneranda, aos mentores deste trabalho, desta casa, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos para mais uma vez ouvir sobre nós. Ouvir a verdade, mas que ela seja interpretada por nós. Quis que ela chegue aos nossos corações como deve chegar. Não de acordo com a nossa vontade, não apenas com o nosso desejo, completamente iludida em cima daquilo que queremos que seja, mas sim da forma como deve ser feita. Que possamos ouvir as vozes dos reais profetas e não dos falsos. Ou, se ouvirmos, possamos ter o discernimento para poder compreender o que vem a ser o caminho reto e aquilo que nos divertua. Esteja conosco ao longo deste momento, esta noite, e que possamos ter sempre os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e nossa consciência ampliada. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite. Oi, Bia. Eu não sei o nome do seu amigo, Dudo. Oi, Thales. Ah, esse é o Thales. Ah, oi, Thales. Ela já falou de você. Gente, essa turma é famosa, hein? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, entendeu? Mentira, de uma coisa que eu já falei tantas vezes para vocês. Entendeu? Só vai ser legal para o Thales e para a Bia. Mas, está baixo, gente. Não, né? Tá? Oi. É, esse é mais alto. E mais fedido. Mas ok. É porque essa espuminha, a pessoa fala que cospe, né? E aí fica o futum. Mas tudo bem. Né, gente? Dá um... Oi? Se lavar, a gente só pude até, né? O quê? Eu não queria dizer. Ah, tá. Tudo bem. Essa parte a gente edita na gravação, né? Que o pessoal deve estar assim. Gente, que loucura. Mas eu entendi. Eu entendi, capinha. Foi eles que entenderam outra coisa. Vamos lá, gente. A gente, lembrando que eu falei para vocês que a gente vai ter... Era para a gente continuar falando sobre crise, só que já deu, já falamos na aula passada. Vamos hoje falar sobre o sentido existencial. Ou seja, amigo... Oi? Legal, né? É ótimo, porque a gente vai entender simplesmente para que vivemos. Por que vivemos. Que coisa toda maluca é essa que é a nossa vida. Dentro da ótica que a psicologia profunda tem como proposta para a gente. Não é nada novo do que eu já tenho falado para vocês. Mas eu acho que entender da maneira que a gente vai tentar trazer aqui amplia um pouco a nossa mente acerca disso. E na aula que vem, que vai ser as mais legais, a gente vai entrar no nosso momento sonhos e mitos. E aí a gente vai surtar legal, entendeu? E aí vai ser a hora que você vai ficar expert nos seus próprios sonhos. Mas vamos lá. O sentido existencial. A própria palavra já diz. Sentido existencial da vida é o sentido da existência. Para que você existe? Então, essa é a pergunta que a gente vai fazer. Para que? Porque o porquê você já sabe. Entendeu? Para que você existe. Está certo? Está, né? Então, está bom. Aqui é professora, né, gente? A gente vai escrever aqui para que é estranho. Vou tomar uma coça depois. Então, vamos lá. Para que você existe? O porquê você sabe. Né? Porquê mamãe e papai? Tchuru, tchutu, tchutu, nasceu você. Né? Não foi só por isso, mas a gente vai ficar com essa resposta. Porque o pra quê é muito mais interessante. Para que serve a vida? Então, vamos começar aqui com o que o Espiritismo fala. Né? O Espiritismo fala para a gente que a gente nasce para evoluir. Aí você fica pensando. Mas que cargas d'água é evoluir? Né, gente? Eu não sei vocês. Quando eu tinha os meus 12 anos, eu achava que eu fosse virar uma mutante. Eu tinha umas guelras aqui assim no meu pescoço. Eu ia ter visão raio-x. O que era evoluir? Sabe? Era crescer. Mas que raio que era esse negócio de evoluir? E a gente vem descobrindo ao longo do nosso trabalho aqui que evoluir não tem nada a ver com você ter conhecimento. Ou ter, né? Enfim. Ou você saber tudo sobre todas as coisas. É você ter consciência sobre você próprio. E ter consciência acerca de você mesmo é muito difícil. Porque apesar de estarmos conscientes, nós não somos conscientes. Quantas coisas a gente faz sem perceber? Vou dar um exemplo. Por que você come a ponta da caneta? Sabe aquela... A gente está assim, daqui a pouco a gente faz assim, ó. E bota a caneta aqui e fica assim, ó. Aham. Por que você faz isso? Você não tem a menor ideia. E você faz e quando você percebe, você já fez. Olha como a gente é sem consciência. Por que que às vezes a gente tem, sei lá, desejos de comer? A gente fala que há água na boca, não sei o que. Mentira, a gente nem sabe o que a gente tem desejos de comer. Por que que a gente tem, às vezes, necessidade de falar as coisas para as pessoas? Já perceberam quando alguém conta um troço para você? Não dá para ficar no seu eu? Não dá para ficar com você mesmo? Mesmo que você fale assim, não, eu guardo o segredo. Mentira, você não guarda. Você vai chegar para alguém e vai falar, cara, tem que contar um negócio, mas não conta para ninguém. Aí, se alguém recebe essa bomba e aí ele faz a mesma coisa que você. Cara, eu vou contar para quem? Isso é muito bafão. Aí, tem que contar para outra pessoa. Por que que a gente faz isso? A gente não tem a menor ideia. Então, o Espiritismo vai dizer para a gente o seguinte. Você vai encarnar e a palavra, né, eu vou separar aqui para a gente poder refletir. Encarnar em dentro da carne. Isso aqui para a gente é dar corpo, dar forma. Você vai ganhar corpo e forma para você evoluir. Ou seja, o que é evoluir para o Espiritismo? Para você se conhecer. Conheça a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é a sua real natureza, é quem você é. Então, você vai dar corpo para você, para você simplesmente poder se ver. E através dessa visão que você vai ter sobre você própria, você vai ganhar a sua consciência. Eu não ia falar isso aqui, mas eu vou porque sim, tá? Vamos lá. Deixa eu prender meu cabelo que eu estou me sentindo estranha. E meu óculos está... Sabe quando está sujo, gente? Você está estranha? Então, estou estranha. Pega um leicinho para mim, Jana, por favor. Vai falar com as pessoas. Vai lá, fala. Oi. Pois é, engraçado. Teve uma frase que eu ouvi, bem interessante, que eu sou parte da filosofia, que diz que Deus precisa do homem para se mostrar consciente, para mostrar-se consciente da sua existência. Enquanto que o homem precisa de Deus para poder existir. E que, na verdade, muitas vezes o aprendizado se vai para trás dos contrastes, né? O que eu estou falando? Atrás do caso dos contrastes. Então, como conhecer aquilo que vem a ser abstrato, divino, sem que se faça o contraste com o quê? Com a matéria. Aí a gente encarna. Fato. Adoramos. Vamos lá. Partinho disso que a Jana falou e do que a gente colocou aqui. Você encarna, você ganha forma para você poder se ver. É só isso. Agora a minha pergunta para vocês é, do que precisa um espírito para encarnar? Lembrando que a palavra espírito, para a gente poder entender, que vem do grego pneuma. Pneuma, sabem o que é? Ar. Quando você está com pneumonia, você está com um problema onde? No seu respirador, certo? No seu pulmão. É ar. Então, espírito é ar. Por que a gente usa essa palavra do grego pneuma para poder explicar o espírito? Porque espírito, segundo Kardec, é princípio inteligente. Inteligência é informação organizada. É como se você fosse um conjunto de informação organizada, por isso nomear, porque informação organizada é igual aquela nuvem da Apple. Onde ele está? Isso. Não sei. É o mesmo lugar que está a página do seu Facebook e que você não tem ideia de onde é que seja. Entendeu? Porque se você chegar lá no, sei lá onde é que fica o Facebook e falar, querido, eu quero o meu profile. Ele vai falar, acessa aí. Não, não, não. Eu quero achar a gavetinha que está guardado. Você não vai achar. Então, em verdade, é isso que a gente está falando. É como se essas informações organizadas que a gente está falando, elas precisam ganhar o quê? Forma, corpo, para a gente poder ver. É como se você precisasse partir. Para eu conhecer o todo, eu preciso conhecer as partes. Você vai estudar as partes. Então, a pergunta que eu coloco aqui para vocês é, do que precisa um espírito para encarnar? Espera aí, tem uma pergunta. Você consegue ver seus próprios olhos? Não, né? Você precisa de um espelho para ver seu próprio olho. A não ser que você arranque, não está mais vendo nada. Então, é a mesma coisa. Como é que você vai ver uma coisa que é como está os seus olhos? Está o como os seus olhos? Não dá para a gente enxergar. Como é que você... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe quando você tem um pensamento acerca de alguma coisa? Você tem uma opinião sobre a crise política do Brasil. Você sente essa opinião que você tem. Mas, para você poder saber da opinião que você tem, o que você precisa fazer? Falar. Mulheres são assim. Mulheres a gente fala. E os homens? Nada, eu já sei. Homens, eles têm o quê? Eles são mais perceptivos. Mas eles precisam ou escrever, ou pensar, ou ler. A gente precisa, de alguma maneira, organizar aquilo que a gente pensa. Sim? Então, a forma de organizar, dar corpo a, é assim. É encarnar. É a única maneira de eu enxergar o meu próprio olho. É a única maneira de eu perceber que eu tenho... Vou dar um exemplo. Como é que você percebe que você tem problema de lidar com determinadas coisas? Através de uma gastrite, através de uma úlcera, através de uma dor no estômago, através... É a mesma coisa que se fosse assim, entendeu? Você precisa dar forma a, senão você não sabe. Porque essa informação, ela está, ela é. Foi? Então, vamos lá. Do que você precisa... O que é preciso para um espírito encarnar? Não, o corpo é a última coisa que ele precisa. Qual é a primeira coisa que o espírito precisa para encarnar? Né? A sua alma, o seu espírito. Vamos lá. Queridos, a primeira coisa que a gente precisa para uma alma encarnar é de um universo, é de um lugar muito maior do que a gente possa pensar. Dentro desse universo, a gente precisa de uma galáxia. Dentro dessa galáxia, a gente precisa de um sistema. Dentro desse sistema, a gente precisa de um planeta. Vamos começar com um planeta. Um planeta. Aí vem livro dos espíritos. Ninguém encarna num planeta que não lhe é destinado. Você, ah, eu sou um espírito perturbadinho. Quero encarnar num planeta de espíritos evoluídos. Rola? Não rola. Por quê? Se você for para lá, o que vai acontecer com um planeta de gente evoluída? Você vai tocar o terror. Eles vão arrancar e vão expulsar você de lá. Ou seja, a primeira coisa que reflete a nossa alma é o nosso... Obrigada. Conversem comigo. Ave. É o nosso planeta. Sabe que toda vez que eu escrevo essa palavra planeta, eu lembro daquele desenho? Vai, planeta! Não sei se é da época de vocês, mas é da minha. Eu tinha um ódio desse planeta. Capitão planeta, gente. Eu não gostava daquele menino do coração, é que eu mais odiava. Coração! Não, coco. Mas vamos lá. Voltando para cá, acabando o momento, né? A epifania. Vamos lá. A gente precisa de um planeta. O planeta reflete informações da sua alma. Depois que você arruma um planeta, o que mais você precisa? Continente. O continente que você... Encarna. Fala sobre você? Fala. Por isso que ninguém encarna em algum outro lugar ou algum outro continente que não seja aquele que fale sobre você. Ah, mas eu acho que eu sou europeu. Vai ficar achando. Tá? Vai ficar achando porque se está no Brasil, não é. Tá, filho? Não é europeu. É brasileiro. Tá? E a gente já sabe que a partir do momento que eu escolho um continente... O que mais eu escolho aqui? Aí eu escolho um... País. Depois... Ó, compulsório. É meio compulsório mesmo, meu filho. Porque se não tiver retratado na tua alma isso... Sabe para onde é que você vai encarnar? Você acha que vai encarnar onde? Na Suíça? Deixa eu ser palhaço. Né? Vai encarnar na Suíça nada. Vai encarnar no Brasil mesmo. Então, é reflexo da nossa alma. Tudo isso aqui é reflexo da sua alma. Ninguém vai no bingo do nosso lar. Ninguém senta naquele lugarzinho do filme do nosso lar e fica esperando o bingo. Aí entra o mentor, né, gente? Eu sempre dou esse exemplo. Aí entra o mentor, né? Entra as bingonetes. Lá, 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 lá. Aí elas vão dançando assim. Aí tem aquela bola. Eles falam, é? Show da encarnação. Aí eles começam a rodar. Você está com o seu número aí. Né? Está super vestido. Encarnação. Eu vou, boné. Você está crente que é bom encarnar, entendeu? Porque o mentor fez sua cabeça para você entrar nessa sala. Ele chegou para você e falou, não, filho, encarnar é uma coisa legal. Jesus encarnou. Vai lá, tu vai gostar. Que é, vou, boné. Mas ele foi crucificado. Não, mas ele é ele. Você é você, entendeu? Vai lá. Aí você pega, você entra, entendeu? É, né, gente? Aí você senta aqui. Aí roda o bingo. 78. Aí você, ai, sou eu. Aí ele fala, vai encarnar na Rússia. Né? Sei lá. Azerbaijão. 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 Nem sei onde é isso. Mas caiu no bingo, filho. Ou seja, não é assim. A sua alma reflete tudo em sua volta. Você não dá um ponto sem nó no universo. É a teoria do caos. A borboleta bate a asa aqui. Um tufão acontece em Tóquio. Todos os acontecimentos são concatenados, são interligados e tem a sua razão. Isso a física quântica já traz para a gente. Isso não é nem religião, filosofia. É física. Ótimo. Naquela época. Naquela época. Não é regredir, gente. Olha a síndrome de Tupiniquim. Olha a síndrome de Tupiniquim que nós temos. Eu entendi. Olha só. Eu já vou explicar isso. Gente, esse retrato aqui que a gente faz da alma, aonde a gente vai escolher o continente, o país. É porque... Eu entendi o que ele falou, gente. Porque o Brasil, depois que você viaja para qualquer outro lugar que não seja a Saquarema, que não seja a Iguaba Grande, que não seja a Maricá, o que acontece? Você descobre que há vida fora do Brasil. E uma vida boa, né? Uma vida gostosa, uma vida aconchegante. Então, a gente tende a olhar para o nosso país como, né, gente? É bonito. É isso que eu mereço, exatamente. Que desgraça. Mas, gente, como é que funciona isso? Vai depender das questões da alma. Se essa alma refletir uma necessidade, por exemplo, de questionamento, de rebeldia, ela vai encarnar num contexto onde esteja isso. Seja no Brasil ou seja na França. Não tem nem o que eu estou querendo dizer. O que ele precisa vivenciar, vai existir alguma coisa que vai chamá-lo ali. Não é assim. O francês é francês. O brasileiro é brasileiro. Não. Mas o país está passando por determinadas situações. O mundo está em determinados contextos históricos. E isso vai mudar as pessoas e mudar as culturas e mexer com os padrões. E, nesse momento, reflete coisas que a gente precisa passar da nossa alma. Entende o que eu estou falando? Não é uma coisa assim. Você é brasileiro. Vai ser para ser brasileiro. Não. Você tem coisas, na verdade, como a gente encarna num planeta, tudo que está nesse planeta fala sobre... Min, eu tenho um pouco de Suíça, gente. Pode não parecer, mas eu tenho. Entendeu? Eu tenho. Tenho um pouco de fraditaliano, eu já sei. Porque eu falo assim, né? Pessoal, acho que eu estou espantando o mosquito. Mas, você tem um pouco de cada pedacinho do mundo. Mas, existe aquele que vai refletir a constelação arquetípica que você traz. Ou seja, o que você precisa ver e botar para fora. Naquele momento, naquele momento. Que eu não cheguei nesse ponto. Mas, sim. Mas, eu não cheguei, mas vai funcionar. Não. Não tem nada a ver se a família está aqui, você vai ir. Tem a ver com o que você precisa. Não, calma. Vamos lá. Depois do país, você precisa do quê, filho? Ótimo. Vamos falar sobre nós. Quando você sai de um país e vai para outro... Alguém já teve experiência de morar em outro país aqui, gente? Quando você volta, qual é a sensação que você tem? Adaptação. Ainda mais quando você está... Olha só o que ela falou. Adaptação é muito complicado quando você também está em um lugar que é mais organizado. E esses fluxos migratórios dizem de uma necessidade da alma. Gente, nada acontece por acaso. Ah, mas e se caiu uma folha de planta no meu lado? Tem uma razão. Ponto. Entendeu? Tudo tem uma razão. Ninguém... Ah, mas e se eu quiser mudar para outro país? Por vontade própria. Tem uma razão. Da onde você quer ir embora? Por que você quer ir embora? O que você quer encontrar? O que você busca? Por que aquele país, talvez, você ache que vai resolver seus problemas? Quantas pessoas têm problemas familiares gravíssimos, não percebem, e têm necessidade de ir embora da cidade? Da cidade que eles vivem, da família. Ah, eu vou estudar em longe, vou estudar, sei lá. Em Maricá. Você vai estudar em um lugar. E a pessoa, ela quer fugir de uma situação, mas ela acaba levando para lá. E aquela situação diferente faz com que ela consiga, às vezes, ou pensar, ou reproduzir, ou a gente não sabe, porque cada um é cada um, e cada um vai reagir de uma maneira. É isso. Sim, gente, e é exatamente isso que ela está falando. Quando você tem essa necessidade de migrar para outro país, você tem a necessidade de integrar alguma coisa dentro de você. Foi o que ela falou. É como se uma parte minha estivesse projetada em um país, e outra parte minha projetada em outro. E eu preciso unir isso, mas eu preciso conhecer essas partes de mim para poder fazer esse processo. Então, a vida vai levando a gente para onde a gente precisa ir. Foi, gente? Vamos lá. Depois do país, a gente vai para a cidade. Sua cidade reflete aquilo que você é. Depois da cidade, você vai parar... Bairro. Aí você percebe como que tudo isso aqui... Planeta... Tirando o planeta, porque a gente não conhece outro, então não pode falar. Mas continente, país, cidade, bairro... Como tudo isso aqui faz parte de uma coisa muito maior chamada... Se você pegar pessoas da Barra e pessoas da Tijuca, são pessoas completamente diferentes. Vocês sabem o que é ranço? Já viu aquela história daquele ermegente? Que não tinha nada, morava numa periferia, aí vem morar na Barra da Tijuca, mas fica com ranço. O que é o ranço? É aquela que está aqui na pessoa, sabe? Eu conheço uma mulher que teve uma vida paupérrima. Uma hora o marido dela ganhou dinheiro e ela veio morar em São Conrado. E ela fala umas coisas assim, tipo assim... Como é que é? Que seja feliz, menos... E pobrema. Ela fala pobrema. Você imagina essa mulher numa... E foi mais ou menos assim. A gente numa festa, no Copacabana Palace, ela soltou assim, pobrema não é meu não. Falei, o problema. Aqui no Copacabana Palace é problema que se fala. Lá fora pode ser pobrema, mas aqui, minha senhora, é problema. E era natural dela. Mas fica impregnado na gente. Por mais que ela tenha tomado contato com outro tipo de cultura, o bairro fala muito de nós. A cidade fala muito da gente. Você vê que, se você for para a Bahia, você vai ver que os baianos são diferentes dos cariocas. Se você for para São Paulo, você vai perceber as mesmas coisas. Então, tudo isso aqui gera em nós, em verdade, um tipo de cultura que reflete a nós mesmos. E a última coisa que a gente coloca aqui, depois que você acha um bairro, você acha o quê? Não, calma, a família, gente. Calma. Adorei. Uma rua. Mas está certo, gente. Isso é que é o pensamento masculino. A mulher já... Gente, está inserido no bairro. Mas está certo, a rua. Mas vamos tirar a rua, porque isso a gente vai acabar nunca. Chega na família. Aí a sua família fala de você. O tempo todo. A sua mãe fala de você. O seu pai fala de você. Os seus irmãos falam de você. Aquele que fala assim, Ah, eu não me hertenço, a família. Dá um tapa nele. Porque ele está doidão, entendeu? Na verdade, ele rejeita tudo aquilo. Ele tem uma necessidade de ser independente. Ele não sabe como. Mas ele tem sim, porque ninguém escolhe a família no bingo do nosso lar. Não funciona assim. Foi, gente? Não funciona. Ah, eu não me afinizo muito. Se você está numa família onde você não se afiniza muito, talvez você... Talvez não. Com certeza você está nessa família para você pensar e conseguir sair de um inconsciente familiar. Porque isso aqui, como gera uma cultura, isso aqui vai gerar o que a gente vai chamar na gente de sombra familiar. É um tipo de cultura familiar. Essa cultura familiar que a gente pode chamar de educação. A educação vem gerada aqui. E aí, depois que você tem uma família, o que você tem? Nem sabe mais, né, gente? Se não pode ter porta, rua, o cachorro, você vai ter o quê, amor? Você vai ter o seu cuerpo caliente. Assim. O seu corpo. Tá? Então, olha, tudo o que você precisa para se refletir. É tudo isso. E aí, o que é que é o sentido existencial da vida? Kardec, não. Jung fala para a gente que a razão do nosso existir não é ser feliz. Ser feliz é uma mera consequência. É dar sentido para tudo o que nos acontece. Tudo. É conseguir compreender por que as coisas são assim. Por que os eventos chegam até nós. o que que fala da gente? Você encarna para poder se ver, se descobrir. Então, você precisa encontrar esse sentido. Encontrar o pra quê das coisas? Tem coisa que representa ela. Você quer ver uma coisa? Olha só. Isso aí, na verdade, que você falou, é arquetípico. O que que é arquetípico, gente? Vocês já perceberam que todos esses grandes homens, eles fazem esse processo de sai da cidade de Natal e volta para a cidade de Natal? Gandhi só libertou a Índia porque ele foi para a Inglaterra. Jesus não foi profeta em Nazaré. Não saiu profetizando em Nazaré. Ele foi profeta em outra cidade. Mas o lugar do seu nascimento fala sobre você. Mesmo que você não saiba, fala. Mesmo que você nasceu, ficou um dia na cidade e foi embora, fala. Por que que eu estou falando que fala? Lógico que a gente, às vezes, não vai tomar contato com essa cultura. Mas o fato de você ter nascido numa outra cidade e ter vivido a sua infância inteira numa outra cidade, isso no psicológico da gente simboliza o seguinte. Ache a sua própria cidade, o seu próprio eu. Você nasce num lugar, mas não está inserido nesse lugar. Porque o que a gente tende a fazer? Quando a gente nasce, que a gente não tem ideia do pra que que serve a vida, a gente se identifica com tudo isso. O que é se identificar? Você toma tudo isso aqui como o seu. Quer ver como é que a gente faz isso? Quando você vai para um outro país que tem um outro tipo de cultura, onde, por exemplo, as vacas são sagradas, vamos supor que você fosse para a Índia e acontecesse isso. Quando passa uma vaca, todo mundo ajoelha. Você ia fazer o quê? Qual a sua primeira reação? A minha ia ser caindo a gargalhada. Fala, gente, o que é isso? Iamos achar estranho. Iamos fazer um pensamento sobre aquilo. Gente, é muito doido, isso é uma vaca. Né? E ficaríamos chocadas. Ficaríamos... E aí, nesse momento em que eu fico chocada e não consigo descolar da minha cultura, eu estou identificada com isso aqui. Então, eu tenho liberdade para ser eu? Ou eu sou produto do meio? Eu sou produto do meio. Então, essas questões simbólicas de a gente se mudar, de a gente... Coisas que a gente aparentemente não dá muito sentido, fala sobre a nossa história, a nossa busca de vida. Sim? Vou dar um exemplo para vocês simples. Eu estou com essa mania de falar, vou dar um exemplo simples, isso aqui está muito do mal, não estou gostando disso. Vamos lá. Quando eu era mais novinha, quando eu era pequenininha, minha mãe... Eu morava em Vinhedo. Sabe onde é que é Vinhedo, filho? Você não tem ideia de onde é que é Vinhedo, né? Vem de uma cidade que é tão longe, que é cinco quilômetros depois de Deus me livre. Entendeu? Só mora lá minha mãe, meu avô e minha avó, hoje minha tia. Venci você. O quê? Venci você. Onde é que você nasceu, filho? Não, nasci aqui, mas é onde eu morei. Você morou aonde? Carajás, não para. Gente! Ninguém levantou a mão porque morou em Vinhedo. Estou mal. Não, gente. Pior ainda, Irasi, que nasceu em Indaiatuba. E meu pai, que nasceu em Louveira. Olha, esse é pior ainda. E ele ainda se gaba. Louveira é a única cidade que tem todas as vogais. Legal, pai. Legalzão. É muito louco. Colecionando. Vamos lá. E aí, quando eu nasci, na verdade, eu nasci em Campinas. Nasci em Campinas, mas morei em Vinhedo. E quando eu tinha três aninhos de idade, quando eu aprendi a falar, perguntava assim para mim, qual o seu nome? Eu falava, Kiki. Onde você mora? No Rio de Janeiro. Eu não tinha ideia do que era o Rio de Janeiro. Minha mãe olhava para mim e falava assim, mentira, ela mora em Vinhedo. Vinhedo, filho, é o Rio de Janeiro. Era assim. E isso durou um tempão. Até eu descobri que meu nome não era Kiki, era Cristiane, demorou um tempo, entendeu? E quando eu descobri que o Vinhedo não era Rio de Janeiro, eu nem sei como isso aconteceu. Foi louco. Quando eu fiz oito anos de idade, meu pai resolveu se mudar para o Rio de Janeiro. Quando eu fiz 21, a iracê abriu o Centro Espírita. Então, assim, no meu super consciente, já estava uma programação dessas migrações todas. A cidade que eu moro chama Vinhedo. O Vinhedo vem do vinho. O meu nome é Cristiane. Olha, tudo isso é simbólico, tá, gente? Cristiane vem de Cristo. O primeiro milagre que Jesus faz é o vinho. O vinho é a representação do Cristo que nasce em você. Por acaso, eu fui fazer psicologia, fui entrar no espiritismo, fui trabalhar com isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que todos os eventos que acontecem na nossa vida falam da nossa história da alma psíquica, do nosso próprio eu. Vocês estão entendendo? Agora parece que eu estou muito doidona. uma aloprada, né? Que é pior do que Carajá. Não, 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 não. É arquetípico. Não, não. Não, não, não. É arquetípico. É como se fosse assim. Como é que eu quero dizer como arquetípico? Sabe a parábola do filho pródigo? Como é que é a parábola do filho pródigo? Era um filho que vivia com um pai que tinha um irmão e ele tinha ali, ele tinha tudo. Ele era filhinho do papai. Um dia o filho vira para o pai e fala assim, pai, eu quero a minha parcela de bios, vida. Que a vulgata latina traduz como substância. Aí o pai vira para esse filho e fala assim, tá bom, filho, tá aqui. O filho pega essa substância, essa vida, que uns confundem com dinheiro, sai e vai viver a própria vida. Até o momento em que ele ele começa a passar fome, ele começa, né, depois que ele fez toda a esborna do mundo, acabou o dinheiro, né? Acabou a vida, substância, o sentido existencial bateu na portinha dele. Ele acaba o seu momento ali dando lavagem para os porcos, com mais fome do que os próprios porcos e não podendo comer a lavagem dos porcos. E aí ele tem um insight, ele fala, caraca, na casa do meu pai eu tinha tudo, porque eu saí. E aí ele volta para a casa do pai dele. Só que essa volta que ele faz para a casa do pai não é a mesma volta de quando ele estava na casa do pai. Ele hoje é outra pessoa. E aí quando ele chega na casa do pai, o pai fica tão feliz, dá para ele um manto, dá para ele um anel, dá para ele um sapato maravilhoso, e faz uma festa para comemorar a volta desse filho à sua casa. Jesus utilizou para falar para a gente a nossa busca de Deus, o nosso Deus interior, ele utilizou a palavra o reino de Deus. A palavra reino lembra o que a vocês? De tudo isso aqui que a gente falou. Não sei, não tenho a menor ideia. Reino, no nosso antigo, na nossa história antiga, os reinos eram o quê? Eram os países. Então, quando Jesus fala, ache o reino de Deus dentro de você, ache o seu país. O que é achar o seu país? Quando você ganha consciência sobre você próprio, quem governa você? A cultura ou você? Você passa a ser senhor de você mesmo, dono do seu nariz, dono do seu reino. Então, para a gente poder fazer essa busca do reino, nós precisamos dar forma a como está a nossa alma. Às vezes, a gente está fora do nosso reino, às vezes a gente tem que conhecer, a gente tem que regressar. Vai depender, tudo isso é simbólico para que a gente entenda que a vida é uma materialização da alma, da vida psíquica. Então, existem muitas coisas que vão acontecer na minha vida que falam para mim de coisas que estão acontecendo na minha alma. Como assim? Vou pegar aqui uma coisa mais fácil para a gente poder entender. alguém já parou para se perguntar? Quem aqui tem um relacionamento? Todo mundo se relaciona, né? Mas, um relacionamento assim, né? Relacionamento romântico, bonitinho, né? Ótimo, todo mundo tem aí o seu, não precisa se expor, tá? Quem não tem, já teve. Já parou para se perguntar? Por quê? Ou para quê? Ótimo, porque vocês são seres conscientes. E já perguntou para se perguntar para quê que você tem que se relacionar? Ótimo. Você já achou a resposta? Sofrência, adorei, estamos na sofrência. Por quê? Uma hora a gente acha uma resposta e aquilo não sacia, a gente já continua com aquelas brigas, com aquela mesma implicância com a pessoa, com aquele desamor. Quantas vezes você não desilude de alguém e quer mandar essa pessoa para Plutão? Porque qualquer lugar perto da Terra ia ser perto de você. Você quer mandar lá para Plutão e você não sabe por que você odeia tanto, por que você desencantou tanto, por que você... Você não tem a menor ideia disso. E não saber isso faz você sofrer, faz você não entender para que as coisas acontecem na sua vida. Então, a mesma forma que eu falei para vocês, que bairro, cidade, país, continente, o planeta, a nossa família, as pessoas que estão aqui nos permeando, todas elas vão falar para mim qual é o sentido da minha vida. É dar sentido para a minha própria vida. É entender por que ela se desenrola dessa forma. Por que as coisas acontecem dessa maneira. Quando a minha mãe é minha mãe, o que ela quer de mim? O que ela fala sobre mim? Vocês estão entendendo? É isso. Sabe aquilo que a gente fala da doença? A doença, o corpo fala. A doença é uma materialização de algum problema não resolvido seu. Se a doença é isso, por que as pessoas que você atrai para a sua vida não são? Por que o país que você mora não seria? Por que o planeta que você está não seria também? Entenderam? O que o planeta Não, não, é uma ótima, é uma coisa importante, é você, entendi, e é fantástico, porque olha só. Mas estamos felizes, né? Ótimo, não, gente, olha só, na verdade, isso do que eu estou falando, a gente vai entender muito melhor nas aulas que vão vir, de sonhos, porque quando eu começar a pegar para vocês sonhos e mitologia, vocês vão entender que na mitologia sempre teve essas viagens, sempre teve essa volta para casa, sempre teve esse amor à pátria-mãe, e isso tudo fala de uma volta ao nosso eu. Provavelmente, como você teve a oportunidade de conhecer muitas coisas, quanto mais você conhece, mais você valoriza o seu país. Isso é importantíssimo, porque normalmente a gente faz o quê? A gente conhece outro país e desvaloriza o nosso. Aí você entra numa crise de cultura. Essa desvalorização que a gente faz no nosso país é para a gente poder pensar isso aqui, ó, não é para a gente odiar o lugar que a gente está, mas é para a gente se libertar disso daqui, ó. Eu posso adorar o Rio de Janeiro, eu gosto do Rio de Janeiro, mas eu concordo que existem coisas que acontecem no Rio de Janeiro, como a Ada também concorda, que, pelo amor de Deus, né? O trânsito é uma porcaria, né? A cidade não é uma cidade planejada, é uma cidade construída, depois a gente tem que remendar todos os cantos, porque vai se populando, vai populando a cidade, e aí a gente não consegue ter as vias boas, o trânsito é uma droga. Então, assim, exatamente. Então, assim, mas quando eu trago alguma outra coisa de outra cultura e percebo o que falta nessa cultura, eu não devo menosprezar essa cultura, eu devo ver o que há de bom aqui, o que eu posso melhorar aqui, e eu tenho que trazer isso para o meu eu. Eu, Cristiane, tenho que ter esse tipo de consciência. Foi, gente? Sim, sim. É uma questão de se adaptar, é uma questão de pensar sobre isso. Sim, gente, é? Sim, gente, mas isso não é ruim, isso não é ruim, isso é bom. De fato. Ótimo, gente. Não é não. Deixa eu ir ali, gente, já volto. Fala, Francisco. Vão? Vão. Vão? Vão. 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 Obrigado. É isso. Mas é, gente, você e o Francisco, é isso mesmo. Quando a gente tem necessidade de sair do nosso país, sair da nossa cidade, sair do nosso continente, eu vou dar um exemplo aqui, cara, familiar para mim, tá? Meu pai, meu avô, a Louveira, onde ele morou, para você ter uma noção, o meu tataravô fundou a cidade. Então, assim, a rua principal da cidade se chama de José Pinheiro, porque em Louveira só devia morar ele, era um sítio, aquele lugar. E aí a cidade começou a se formar ao longo dessa rua e ficou assim. Então, a família do meu pai tem uma estrutura, um poder, uma tradição muito grande. Depois de Louveira, foram se expandir, foram para Vinhedo. Aí meu bisavô foi, o vice-prefeito de Vinhedo, aí montou o hospital em Vinhedo. Você anda na cidade, tem um monumento para o irmão da minha avó, que lutou na guerra, um monumento para o meu bisavô, um monumento... É bizarro, parece que você está, tipo, no museu. Você chega lá e fala assim, meu nome é Niera. As pessoas... Você fala, nossa, dá até um medo, entendeu? É mais ou menos isso. E aí o que acontece lá nessa cidade? O meu avô, ele tem uma tradição muito dura. Então, assim, a família do meu pai, ela é a família quadradinho. Só que o meu pai, por ser o meu pai, já fala muito, como se ele tem uma filha rebelde, a filha fala sobre aquilo que nasce dentro dele. O que nasceu dentro dele? A rebeldia. Então, para você ter uma noção, dentro desse processo, em algum momento, o meu pai, com aquele negócio de ser o que... de estar ali, do meu avô estar ali ajudando ele, meu avô, ele tinha uma influência muito grande, então, você vai fazer isso ou vai ser isso. E naquela ânsia dele de sair desse processo familiar, ele teve uma super vontade de mudar de país. Cidade, perdão, cidade. Viemos para o Rio de Janeiro. O que não mudou, porque eu fui criada, na mesma educação que o meu avô reproduziu no meu pai, meu pai reproduziu na gente. Outro dia, eu conversando com ele, ele falou assim, ah, mas eu quero te ajudar, minha filha. Eu falei, pai, não precisa me ajudar, eu tenho 31 anos na cara, eu ganho meu dinheiro, eu pago minhas contas, eu não quero o seu dinheiro. Não, mas é que eu acho, eu não consigo pensar diferente, me dói pensar que eu não tenho que ajudar meu filho, porque o meu avô sempre ajudou os filhos. Ele não conseguiu fazer esse processo, então, ele ainda continua muito permeado por essa questão cultural, essa questão familiar. Então, essa ânsia de mudar, essa ânsia de sair, essa ânsia que a gente tem, simboliza uma busca por nós próprios. Nessa busca do meu pai, ele não está buscando uma cidade melhor, uma qualidade melhor, ele está buscando ele. Querido, o que você é? Eu não sei o que eu sou, porque eu não sei se o que eu sou é porque eu aprendi ou porque eu sou. Não, não é ruim, não é ruim, mas a pessoa tem que saber para o que ela faz, porque se ela fizer sem saber, ela vai fazer isso que o Francisco falou, ela vai continuar num vazio existencial. Se você perguntar para o meu pai, eu pergunto para o meu pai, pai, por que você veio para o Rio de Janeiro? Olha a resposta dele. Porque eu gosto do mar. É, vinhedo não tem mar. Realmente. Mas a gente tinha um apartamento no Guarujá, não bastava? No Guarujá tinha mar. Não, mas eu gosto de estar perto, assim. Não sabe. Não sabe. Aí sofre, porque aí continua reproduzindo os mesmos padrões, mas não percebe que está reproduzindo. Aí é ruim. Mas se em algum momento ele perceber, ele falar, não, porque eu precisava sair daquilo para me achar. Vou pegar um exemplo meu, tá? A minha Airassi, quem quiser, entra no site e vê. A Airassi conta a história de como seja fundou. A minha Airassi nasceu no Centro Espírita. Com três meses de idade, a mulher estava participando da mesa mediúnica. Deve ser por isso que ela é assim. É sério, gente. Minha avó levava a minha mãe, bebê, olha que louca, para a mesa mediúnica. Então, ela sentava. Imagina só, sentava o médium que incorporava. E a minha mãe do lado, dormindo na cadeira. Era assim. A minha avó era espírita. O meu avô, o avô da minha, quer dizer, o tio da minha mãe fundou um lar de idosos, fundou um educandário, um centro espírita, caiu do andam e morreu. Depois de ter fundado tudo isso. É espírita. A Airassi, um dia, aqui no Rio de Janeiro, recebe mensagem do Divaldo para fundar uma casa espírita. Eu tenho uma questão com a minha mãe, que toda filha tem, que mãe e filha é uma simbiose. Isso é arquetípico. Isso é a história de Deméter e Cori. Até que a filha pega e faz assim. Opa! Não é? Um, dois, três. Estou brincando. Não faz isso, tá? Mas ela faz o epa, né? Ela sai assim e fala. É, mãe, eu sou eu. Já perceberam que as lojas fazem isso? Você vai na Maria Filó, você vai naquela dress too lá, sei lá, tem a roupa da mãe e tem a roupinha mini da filha. Isso é arquetípico. Isso é do mal também, né? Porque aí a filha fica a mini mãe. Parece que é uma cópia. E as mães que são muito apegadas, elas fazem assim, ó. Aí, ó, minha mãe acha que é bom. Minha mãe acha lindo. A Iracy não acha, não. A Iracy hoje não acha. Mas quando era pequena, fica... Né? Depois como você fica revoltada. Exorcisa. Né? Era assim. Mas, achava que era uma maravilha. Então, quando eu era mais nova, você tem a noção? Hoje eu estou vestida de salto, de brincão, porque eu vim gravar um programa aqui. Mas se você me vê no dia a dia, vocês me veem aqui. Eu estou de calça jeans, camiseta branca, camiseta preta. Um negócio, o máximo, um brinco, assim, para não me irrita. E um sapato baixo não me estressa. Né? Essa é o que eu gosto, como eu gosto de me vestir. Só que quando eu era mais nova, porque eu tinha meus 15, 16 anos, eu parecia a Carmen Miranda. Eu andava, gente. Eu não estou brincando. A Carmen Miranda, era uns brincões. Ela só voltava a fazer assim, né? E aquelas goiabas na cabeça. Entendeu? E a Iracy achava lindo. Se ela pudesse, ela botava uma bola de Natal, assim. Agora está linda. Era batom o tempo inteiro. Era cópia da Iracy com 15 anos. Tem trejeitos, tem coisas que a Iracy faz ou fala que é muito parecido. Aí, vou dar uma coisa que aconteceu uma vez. A Iracy tem uma mania de falar assim, né? Ela me educou desse jeito. Cristiane, tira o pé da cadeira, senão vou quebrar suas pernas. Eu tirava na hora. Não tinha problema, né? Porque eu não queria ficar sem perna. Aí, um dia, eu no Ceará de Luz, né? A criança... E eu não percebia. Olha como é que é sutil. Eu no Ceará de Luz, a criança começou a fazer uma baderna e eu olhei para ele e falei assim, ô garoto da treva. Assim mesmo, a criança olhou e falou, espírito do mal, entidade demoníaca. Se você continuar fazendo isso, eu vou arremessar você da janela. Você está entendendo? Estou, tia. Estou entendendo. Aí, a criança sentou, ficou quieta. E eu não percebi que essa é a fala de quem. Ela era assim, não é minha. E aí, um dia, o cachorro andando em casa, ela virou para o cachorro. Eu estava sentada e foi uma experiência mística. Eu sentada assim, ela em pé, o cachorro entrou. Meu cachorro é 99% demônio, 1% anjo. Igual a mim. Entrou em casa. Começou a correr, correr. Aí, Raci, virou e falou assim, se você subir no meu sofá, eu quebro suas patas. E aí, naquele momento, eu me descolhei, assim. A impressão que eu dei foi que eu me descolhei de mim. E eu falei, meu Deus, eu falo essas frases no Seja, mas isso não sou eu. É ela. O que sou eu? E aí, veio um vazio. E aí, veio um momento em que você fala, eu tenho que me achar. E isso é sair daqui. E aí, eu tenho que me achar. Sim, mas aí a gente tem que refletir. O que é muito difícil, porque as pessoas, elas não são acostumadas a refletir. Elas aprenderam assim, não percebem que aprenderam e reproduzem. E aí, conforme você vai reproduzindo padrões e parâmetros na sua vida, sejam eles culturais, sejam eles, você não achou o seu reino, o seu eu? Você não achou o seu eu, porque você não é dono de si. Então, a vida, ela vai espelhar certas coisas para você poder se encontrar. Então, essa mãe desse jeito, essa mãe extremamente forte, que algumas pessoas têm, o pai extremamente autoritário, militar, que algumas pessoas têm. Existem homens que têm dificuldade de tomar contato com poder. Se ele tem um pai militar, nossa senhora, coitada desse homem, vai fritar a vida toda. E aí, você percebe que ele tenta se autoafirmar de alguma forma. A mulher também vai fazer isso. E ele vai encadear um monte de eventos na vida dele, que vão trazer para ele a necessidade dele buscar o poder dele, o eu dele, o reino dele. Perceba que tudo que eu estou falando para vocês, quando você busca o seu eu, o seu reino, quem você verdadeiramente é, você transforma a sua cultura, você incorpora coisas de outro país, você relativiza coisas do seu, você valoriza coisas do seu reino, e você desvaloriza outras coisas, você pondera o valor. Quando você busca o seu reino, você cria a sua própria cidade, o seu próprio bairro, a sua casa interior. Jesus falando, se quiseres entrar em contato com Deus, que está dentro de você, entra no seu quarto, na sua casa, feche suas janelas, entra no seu eu. Como é a sua casa? Como é a sua família? Quais são os seus valores? Então a vida vai pedir que a gente o tempo inteiro se confronte com isso. Por isso que a vida é feita de desafios. Agora, quando a gente não consegue se confrontar e não sabe por que isso acontece, a consequência imediata é o estado de depressão. O que é depressão? Eu chamo a depressão de seca-gelo. A pessoa continua, ela quer se encaixar aqui. Ela continua, isso aqui perde o sentido para ela. A depressão é quando você está na vida e daqui a pouco você fala assim, para que eu estou nela? Nada tem sentido. Mas a pessoa continua querendo achar o sentido aqui, nessas circunstâncias. Ela não vai achar. E aí o vazio vai ser maior ainda. Enquanto mais ela busca aqui, fora, mais ela seca o gelo. E menos ela encontra. Alguém levantou a mão? Foi a marca. Olha, quando a gente reproduz mesmo questionado, a gente tem que ter um pé atrás para ver se esse aceitar dessa reprodução não tem um fruto de culpa ou de medo inconsciente. Porque se tiver, vou pegar aqui a questão do espírita. Eu falei para vocês do meu avô espírita, Ana Ana Espírita, Irasi Espírita, Irasi Abril Centro Espírita. Quem que ela levou para o Seja? Eu. Você pergunta hoje assim para mim, Cristiane, se você não tivesse uma mãe espírita, você seria espírita? Não sei. Não sei. Adoro uma hóstia. Adoro um terço. Adoro o Papa. Entendeu? Aí também adoro uma Ganesha. Adoro uns Rari Rari. Não, eu não passei. Vou explicar. Como é que eu faço? Eu comecei a refletir quando eu perguntei esse jeito de... Eu gostei da sua pergunta. Quando você pergunta o que eu fiz quando eu me vi daquele jeito, eu comecei a pensar sobre o que eu achava de uma resposta... O que eu achava que era efetivo para a criança. Ah, eu acho que você vai dar uma bronca na criança, por exemplo, no Ceará de Luz. Eu não posso... Se eu gritar com a criança e se eu não souber falar e não souber fazer, a criança vai ficar castrada porque eu vou fazer com que ela pare de fazer uma coisa que ela está fazendo e que ela está se identificando. Então, tem que ter um jeito de explicar para a criança. O cômico funciona. Você vai cortar as suas pernas. A criança sabe que você não vai cortar as pernas dela. Mas falar que você vai cortar as pernas é muito agressivo. Aí, ó. Não, para o Felipe não funciona nada. O Felipe, ele é do mal. Mas eu sabia que minha mãe não ia cortar, mas por via das dúvidas, eu não fazia. Entendeu? O que eu estou querendo dizer? Tem. Tem pessoas e pessoas... É, mas aí o que você faz? Como é que eu acabei usando? Sinceramente, se você perguntar para mim assim, Cristiane, o que você faz hoje? Eu vou falar que eu estou Sócrates. Só sei que nada sei. Eu tenho uma liberdade de usar as duas coisas. Eu não reproduzo. Eu uso as duas coisas. Isso é você fazer um pensamento. Entendeu? Porque você se permite também sair desse quadrado. Agora, quando você fala assim, não é isso, eu concordo, e fica só reproduzindo, você não pensou. Porque você não tem a liberdade de fazer o outro. Espera aí, gente. Então, vamos lá. Sim, também. Mas a gente não pode confundir afinidade com reprodução. A afinidade é muito sutil, gente. A afinidade, às vezes, é isso aqui, ó. Espíritos enérgicos. Ponto. E a gente pode confundir com espíritos que pensam iguais. Ponto. E não tem nada a ver. Entendeu? Sim. Sim, mas eles não... Mas quando você encarna naquela família, o que eu estou querendo dizer para vocês é que é muito sutil a gente entender que a constelação familiar não é só afinidade no sentido de sou parecido com fulano. Eu não sou parecido com fulano. Eu tenho fulano em mim, eu tenho que saber usar. Mas eu sou tudo. Eu sou o eu maior. E o eu maior é livre para ser qualquer coisa que ele quiser. Entendeu? E aí que entra a questão. Quando você acha esse eu maior que é livre para ser qualquer coisa, aquilo que ele quiser, você descobre que a sua família não é a sua. A sua família é a humanidade. E aí você descobre os multiversos que existem em você. As milhões de coisas que você pode vir a ser. Então você ganha liberdade. O problema é que tudo isso aqui gera na gente a tal da culpa que eu falei para vocês. A culpa inconsciente, o apego. Isso aqui quando age na gente e a gente não tem consciência, faz um processo obsessivo. Cara, você pegou no ponto. Você pegou no ponto. A questão é te faz bem? Ou seja, te liberta? Porque fazer uma coisa igual, o certo e o errado é relativo. O que ela faz é certo ou errado? Por isso que eu falei. Não sei, filho. Depende. Para mim, funcionou. Para o Felipe, não vai funcionar. No dia do maluco. No dia 22. Estamos todo mundo bem. Então, assim, não vai funcionar. Então, assim, cara, a gente tem que entender que o que é certo para a gente é a gente achar o nosso eu. O problema é que a gente quer achar o nosso eu, mas tem medo de romper com isso aqui. a gente morre de medo de ser o diferente, de ser o estranho, de ser livre. Existe uma história de Doutor Javski que eu já falei para vocês que é o grande inquisitor que seria Cristo voltando para a terra e o grande inquisitor persegue ele e diz assim, eu vou te matar de novo. Sabe por quê? Porque você, através da sua doutrina, você traz para a humanidade liberdade e os homens não querem liberdade. Eles querem que a gente diga para eles o que eles têm que ser. Qual é o caminho certo? O que eles têm que fazer? Eles querem que a gente dê para eles diretrize. Ou seja, eles não querem ser livres. Eles querem continuar escravos. Então, eu trago para eles a paz. Você traz a espada. Pensem. E nós somos assim. Deixa eu passar lá para o Francisco. O Francisco quer falar? Eu vou passar lá para o Francisco. Eu vou passar lá para o Francisco. Eu vou passar lá para o Francisco. Eu vou passar lá para o Francisco Mas é isso, é isso, é a sala de espelho, gente. E a afinidade não é você reproduzir o que o outro faz, mas é você achar o outro dentro de você. Eu tenho que achar essa iraci que você falou dentro de mim, essa iraci que vira e fala, eu vou quebrar tuas pernas. E entender que ela vai ter que existir em algum momento em mim. Vai ter que existir para alguma coisa. Só que ela não pode só existir. Ela tem que coexistir. E isso me dá liberdade para poder ser quem eu sou. Foi? Alguém levantou a mão. É, é isso. Ele fechou a aula. Vocês ouviram? Acabou com a minha aula. Ele falou a aula. É isso. O que que ele falou, gente? Eu vou repetir. O que que ele falou? Eu vou pegar o espelho do momento do Francisco e vou juntar com o que o Tiago falou. Olha só, é como se a gente encarnasse numa sala de espelhos. E cada criatura, cada situação que acontece, reflete um aspecto da minha alma. Se eu tenho olhos de ver, ao invés de eu lutar contra esses aspectos que se materializaram, que encarnaram, que ganharam corpo, que foram projetados no meu mundo, eu preciso integrar esses aspectos. Achar eles dentro de mim. Perceba que você faz igual o movimento do coração. O coração faz isso aqui. O elétron pulsa. É o tempo inteiro ele está fazendo isso aqui. É luz pulsante. É pulsão. Você o tempo inteiro está pulsando. Você põe para fora as suas imagens e você precisa conscientemente botar elas para dentro, integrar. Isso é amor. Eu queria ver se a gente conseguisse ver aqui, mas a gente não vai conseguir por conta do tempo e por conta de cronograma. A gente tinha que ver o último... A gente viu Matrix, o primeiro filme. O terceiro filme fala exatamente disso. Vocês lembram que no primeiro filme tinha aquele agente Smith, que era aquele cara que o Neo tinha que lutar contra e que ele aprende a domar o cara. Vocês lembram? Fala comigo, gente. Não lembro, não vi. Problema seu. Spoiler, entendeu? Do terceiro filme também. E aí no terceiro filme, o que acontece? Esse agente Smith, qual era a capacidade que ele tinha? Por exemplo, ele queria pegar o Neo de algum jeito. O Neo estava no Seja. Ele ia lá, tocava na Jana, e a Jana virava ele. E ele começou a se reproduzir na Matrix. Se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. No terceiro filme, a Matrix inteira é ele. Só que ele simboliza a sombra do Neo. E aí no final existe uma luta épica. Ele chega na Matrix, o Neo chega para a Matrix, para a alma, para o mundo, e fala assim, existe um vírus dentro de você. O que significa isso? Existe aí dentro da Matrix uma sombra que está te dominando, e você perdeu o controle sobre ela. Mas eu posso resolver o problema. E aí a Matrix deixa ele entrar na Matrix e lutar com esse agente. E esse agente passa a ter as mesmas qualidades. Quanto mais o Neo vai crescendo em potência, mais o agente Smith vai crescendo em potência. Porque quanto maior é a sua luz, maior também é a sua sombra. Maior também é o reflexo que você tem. E aí ele começa a lutar com esse agente, lutar com esse agente, e o agente Smith vira para ele e fala assim, e eles lutam a pancadaria épica. E aí tem uma hora que o agente fala assim para ele, eu sei o que vai acontecer, eu vou te vencer, você vai cair. E aí o Neo manda ele catar um coquinho, só que o Neo fica com aquele pensamento ali. Aí tem uma hora que ele para, lutando, porque o Neo já é lutando. Aí ele para e fala assim, é verdade, você tem que vencer. E aí o agente Smith, ele bota a mão dentro do Neo, e aí ele se transforma na própria luz, porque o Neo é a própria luz. E aí ele se dissolve, é como se ele recebesse a sombra dentro dele e integrasse. E aí acabam aqueles processos. É exatamente esse o final do filme. Ele acaba no final do filme morto de braço aberto, como Jesus. E no final do filme, não existe mais o Neo no mundo, aparece uma menininha e pergunta assim para o oráculo, o que seria a resposta dessa alma. Onde é que está o Neo, que é o escolhido? A resposta do oráculo é, hoje, o Neo é. Ou seja, o Neo integrou aquilo que ele precisava ver e vir a ser. Foi, gente? É exatamente isso. Se a gente começar a compreender isso, a gente vai parar de lutar na vida e vamos passar a amar a vida. Amar é perguntar, questionar, compreender e integrar. E aí você busca a você através da vivência, da experiência. Foi, gente? Foi porque está no horário, está todo mundo com fome, né? Vamos fazer a nossa prece. Para a gente poder ir para casa. Está tudo bem, Bia? Está gripada? Ah, tadinha. Vamos fazer a nossa prece aí. Agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de aqui estarmos. Agradecemos aos espelhos diários da nossa vida. Que possamos, Senhor, sempre perguntar para que as coisas nos acontecem. Que possamos buscar esse sentido profundo, essa mensagem que fala sobre nós, e não simplesmente uma explicação exterior ou esdrúxula. Então, assim, pedimos, Senhor, que possamos ter os olhos de ver, o ouvido de ouvir, mas o coração de amar em verdade. E assim pedimos, permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta. Quinta começa a nossa aula magia, tá, gente? Não percam, vamos falar de sonhos, vai ser bem legal. Tchau. Obrigada.